Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Debbie Columbo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você ainda não é inscrita no canal, minha amiga, se inscreva agora, ative o sininho pra você receber todos os vídeos que eu postar aqui no YouTube, porque esse canal é muito legal, tem muitas, muitas, muitas técnicas bem bacanas, tá bom, minha amiga? Então, você não vai querer perder, não é mesmo? Então, ative o sininho agora mesmo e deixe um like pra mim, porque o like é importantíssimo, muito importante pra mim, pra você não custa nada, mas pra mim ele vale muito, tá bom, minha amiga? Muito bem! Bom, qual é a dica de hoje, Debbie? Bom, há semanas retrasadas, eu postei bastante coisa de reciclagem, que é sacolinha surpresa pra aniversário que muitas das inscritas me pediram. Eu fiz três modelinhos bem bacana, bem diferente, tá bom? Se você ainda não assistiu esses vídeos, vai lá nos vídeos anteriores que você vai encontrar. Bom, hoje eu trouxe esse lacinho aqui, ó, muito lindinho, na meia de seda. No passo a passo, eu não coloquei ele em nenhum lugar, nem meia de seda, nem tiarinha, nem no bico de pato, nem nada. Eu resolvi depois colocar pra Pieta, que ela ganhou uma roupinha da Minnie, aí eu resolvi colocar na meia de seda pra ela. Olha que gracinha, bem facinho de fazer, é um lacinho pra iniciante e eu tenho certeza, amiga, que você vai gostar de fazer ele, tá bom? Então, antes do passo a passo, eu quero falar com você aí, minha amiga iniciante, que eu tenho muitas, muitas inscritas aqui no meu canal, que são iniciantes, que está começando agora com artesanato, com laços e tiaras, com EVA, então elas me pedem, elas me pedem não, elas me falam muito que tem dificuldades em vender o seu artesanato. Só que agora, com a Debzinha aqui, seus problemas acabaram, minha amiga, porque eu vou te dar um presente bem bacana lá no final do vídeo. Vou te ensinar como receber um mini curso gratuito com a Carini Otto, que ela vai ensinar como você vender o seu artesanato. Mas antes, minha amiga, assista o passo a passo desse lacinho bem facinho, assista até o final, que eu vou te ensinar como você ganhar esse mini curso pelo WhatsApp, combinado? Então, bora passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é o nosso laço estiloso, bem facinho de fazer pra iniciante aí do canal, tá bom, minha amiga? Você que está começando agora, é bem facinho de fazer, tá bom? E vamos usar pouco material, ok? Bom, vamos cortar dois pedaços de fita, eu usei fita de gorgurão, tá? Mas você pode usar a fita que você tiver aí, número 9. Duas vezes de 22 centímetros, tá? Lisa. Então, você vai cortar na lisa. E uma vez de 18 centímetros na estampada. E mais duas vezes de 13 centímetros, também lisa, que é o nosso spike, tá bom? Muito bem. Bom, vamos precisar também de uma fita número 2, pra acabamento, tá? Da mesma cor. Isqueiro, cola, tesoura, linha e agulha. Não podemos esquecer. Ah, e a cola quente também. Bem, muito bem. Bem fácil de fazer. Primeiro, vamos selar todas as nossas fitas que nós cortamos, para elas não desfiarem. É essencial, tá, amiga? Nunca esqueça de selar. Vamos começando com as duas, dois pedaços de 22 centímetros. Vamos colar, como eu estou fazendo no vídeo, tá vendo? Bem na pontinha. Vamos fazer dois elos, tá bom? Na pontinha, usando a cola de silicone fria ou a cola quente, tá? Mas eu prefiro a silicone fria, que é mais fácil de manusear. Não fica tão grosseiro, ok? E vamos fazer isso nas três fitas, como eu fiz nas duas lisas e na estampada. Agora, vamos colocá-las, tá vendo? As duas lisas, uma juntinho da outra. Bem certinho, tá vendo? Bem alinhadinhas. E vamos colocar um bico de pato. Esse é aquele que a gente usa no cabelo, que eu achei maiorzinho, mais compridinho, para pegar as duas fitas. Mas se você não tiver, minha amiga, pode ser alfinete também, tá bom? Bom, vamos alinhar. Aí, do outro lado, sem as emendas, nós vamos colocar o estampado no meio, tá vendo? Ajeita bem, tá amiga? Bem bonitinho, para não ficar torto. E vamos acertando, bem no centro, tá? E coloca também o seu bico de pato. Ok? Muito bem. Feito isso, minha amiga, nós vamos alinhavar bem no meio. Então, para isso, vamos encontrar o meio das nossas fitas, olha. Tá? Marca bem, para você não se perder. Tá? Eu usei o isqueiro para a gente marcar. Ok? Muito bem. Achamos o nosso meio. Confere se tá tudo no seu lugar, todo mundo junto. E vamos alinhavar. Ok? Vamos alinhavando ponto a ponto. Por quê? Porque fica mais fácil para você estar alinhavando com os bicos de pato, tá bom, amiga? Então, vai alinhavando de ponto a ponto. Aí, depois, você já pode tirar o seu bico de pato e puxar, tá? Isso é praxe em todos os laços. Aí, você vai dar três voltinhas e arrematar. Tá vendo? Já deu a carinha do nosso laço. Viu que fácil, amiga? Não tem erro, não tem segredo. É pra iniciante mesmo, tá? E ele fica muito charmoso, muito estiloso. Por isso que eu dei esse nome. Ó, aí vai ajeitando, né? Aquele ajeitadinha básica que a gente precisa dar. E vamos para os nossos spikes. Primeiro, você vai dobrar e fazer as pontinhas bandeirinhas, tá vendo? Muito bem. Feito as bandeirinhas, vamos selá-las também. Não esqueça de selar, tá? É muito importante. Aí, vamos juntar, achar o meio, né? Obviamente, sempre, pra não ficar torto. Achando o nosso meio, nós vamos também alinhavar. Tá? Alinhava, bem facinho. Só seguir como eu estou fazendo no vídeo, ok? Puxa, dá as voltinhas e arremata. Bem fácil de fazer os spikes. Ajeita, né? Que é de praxe, ajeitadinha. E agora, vamos colar o laço nele, ok? Você pode usar tanto a cola fria, como a cola quente. Eu usei a cola quente, que ela é mais ágil. Colando. Está pronto o nosso laço, praticamente. Agora, só falta a gente fazer o acabamento com a fita número 2, tá? Você vai cortar um pedacinho dela, selar as pontas e colar. Agora, eu não coloquei em nada, hein? Não coloquei nem meia de seda, nem tiara, nem bico de pato. Eu só trouxe mesmo a ideia do laço, tá? Aí, você pode colocar aonde você quiser. Tá bom, minha amiga? Eu, no final, eu acabei colocando na meia de seda preta, porque a Pietra ganhou uma roupinha da Minnie. Aí, eu quis utilizar esse laço, ok? Mas, é isso. Você pode usar aonde a sua imaginação permitir, tá bom, minha amiga? A sugestão está aqui, linda, maravilhosa. Espero que você tenha gostado, tá? Gostando, minha amiga, deixa um like aqui pra mim, ok? Beijos, até a próxima! Bem fácil, né, amiga? Aí, você vai poder optar ou pela meia de seda, ou pelo bico de pato, ou pela tiarinha, tá? Você escolhe, você decide aonde você vai colocar o seu laço. Eu, simplesmente, só ensinei como fazer ele, tá bom, minha amiga? Bom, Debbie, como é que eu vou ganhar o meu mini curso pra me vender o meu artesanato? Simples, amiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, do meu WhatsApp. Você vai lá, clica, vai abrir o meu WhatsApp, a página, e você vai deixar o seu nome, e dizer que veio do meu canal, que eu te envio, na hora, um mini curso com sete aulas com a Karine Otto, tá bom? Se, caso, eu demorar um pouquinho pra te responder, é que eu devo estar fazendo alguma coisa no momento, meio ocupada, mas assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio, tá bom, minha amiga? Pode ficar despreocupada, que você vai amar esse curso com a Karine, porque ela ensina muito bacana, e eu tenho certeza, se você não tiver vendendo, você vai começar a vender o seu artesanato rapidinho, com as técnicas que ela vai te ensinar, com as estratégias bem elaboradas que ela vai ensinar você, tá bom, minha linda? Um beijo no seu coração, e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!